É as paulas Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te amando Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Fala pra pessoal, vai! Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te amando Gritando, gritando, gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some A dor me consome A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Uh, 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 uh Tchau.